A calçada em frente ao prédio onde fica situada a Associação dos Deficientes Visuais de Sergipe tem causado transtorno para os associados. A faixa de pedestre está apagada e não a rampa de acesso. A Associação dos Deficientes Visuais de Sergipe fica no prédio da Secretaria Municipal da Educação. Roque vem com frequência ao local e toda vez a situação é a mesma. Para atravessar a rua, ele se esbarra em vários obstáculos. Há mais de um ano que solicitamos a pintura da faixa e a SMTT não tem providenciado isso. E nós estamos correndo risco intensivo de serem atropelados. Eu mesmo já corri risco de ser atropelado por moto, por carro, por bicicleta. Além da faixa de pedestre estar apagada, a gente percebe que aqui não há rampa de acessibilidade. Andando, aquele piso tátil que serve para sinalizar o deficiente visual também não tem. E a placa que alerta os motoristas está quase escondida. E aqui, a rampa que deveria estar lá, olha só a distância. Para completar, quase uma armadilha. Um buraco que, segundo informações, vários deficientes já caíram aqui. E por falar em acidente, por pouco, o Nisseu não foi atropelado dias atrás, aqui mesmo nessa faixa que fica na avenida Pedro Paz Azevedo. Ele realmente pediu muito desculpa, esse homem, desculpa, desculpa, porque eu não vi a faixa. Vocês possam perceber que a faixa está praticamente apagada. Para a gente atravessar aqui, muitas vezes é preciso que o funcionário, que o vigia que fica aqui na porta do prédio, ele vá nos buscar para poder atravessar. Nossa, viu que buraco perigoso? A informação da SMTT é que uma equipe vai até o local verificar a situação. A informação é que uma equipe vai até o local verificar a situação.